Ei gente, aí meu Brasil, aí dá uma entrevista aqui, bem-vindos a Las Vegas, muito lindo, estão gostando gente, de verdade? Muito bom, passeio maravilhoso, receptividade maravilhosa, agora só está faltando a Rose conhecer Flórida, né? Agora a Rose vai conhecer a Flórida, um estado tropical, de sol, verão, praia, super animado. Então, hoje eu estou sendo guia turística aqui, a gente está trazendo para o pessoal, o casalzinho aqui para conhecer alguns hotéis, eles já andaram pra caramba ontem, né? Muito, mas hoje eles estão sendo assistidos aqui. E ainda tem muita coisa para ver, Las Vegas é umidade, vale a pena. Dica para vocês, segue aí, Rose, Estados Unidos, segue aí gente, canal maravilhoso, top, muita coisa boa, diversão, muita coisa maravilhosa, segue aí, fica a dica. Muitas dicas para vocês, passeios, informações, vocês não podem... E vocês, vão mandar esses vídeos aqui, esse vídeo de hoje para alguns amigos? Com certeza, vamos divulgar, vamos espalhar. Obrigada gente, mas daqui a pouco a gente vai ter uma entrevista com vocês, né? Beleza. Está marcado para daqui a pouco, acompanha aí gente, se você já está gostando do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta o que vocês estão achando. Daqui a pouco nós vamos fazer a entrevista desse jovem casal aqui, ó, uma coisa surpreendente para vocês. Vamos contar um pouco da história de vida deles. Ótimo. Valeu. Gente, como eu falei para vocês, nós fizemos um tour aqui em Veras com os meus amigos que estão aqui. Lurdinha, Luciano. Olá. Então, eles estão lá da cidade de onde eu vim, de Afonso Cláudio. Nós trabalhamos juntos, né, Lu? Fomos colegas de trabalho, né? Olha como é que o mundo dá volta. E depois de tanto tempo a gente se reencontrou aqui nos Estados Unidos e não foi em qualquer lugar dos Estados Unidos, foi em Las Vegas, a cidade. A cidade famosa, né, Lu? Com certeza. Tem um ditado que fala assim, o que faz em Vegas, fica em Vegas. Mas a gente vai mudar essa história um pouco porque a gente vai contar tudo o que a gente fez em Vegas. Um pedacinho da história, do passeio, a cidade maravilhosa. E para nós, para mim e para minha amada aqui, a melhor coisa que foi, foi a receptividade, o carinho que a Rose nos recebeu. Abriu as portas da casa, me senti em casa. Tipo assim, fui bem melhor tratado que como se fosse ter ficado em qualquer hotel de Las Vegas. Para, Lu, que isso! Não é rasgação de seda, é a verdade. Vocês estão sempre muito bem-vindos, gente. É um prazer receber esses amigos. Nunca imaginei que pudesse receber alguém da minha cidade que mora nos Estados Unidos. Aliás, tem uma história por trás disso, né, Luciano? Verdade, com certeza. Então, vou começar a contar a história e você me ajuda? Vamos lá. Então, tá bom. A Lurdinha também, tá? A gente conta ou não conta? Conta ou não conta? Vamos deixar o pessoal curioso, vamos contar, vamos ver. Vai depender da quantidade de likes, das visualizações. Vai olhando aí que a gente vai contar a história, né, Rosinha? Ó, vocês vão ficar sabendo que ele é o nosso futuro youtuber, tá? Que ele leva jeito, tá bom? Vou deixar parte, ó quem tá falando. Ainda fiquei de ensinar ele como baixar o aplicativo, como editar. Mas pode deixar, nós vamos chegar nisso aí. Mas hoje o nosso objetivo é contar o que eles vieram fazer em Vegas. Então, fica com a gente até no final. Já deixa seu like, já se inscreve no canal se você tá chegando agora. E deixa o comentário aqui que eu vou ter o maior prazer de responder, viu? Verdade. Então, Luciano, quando você já tava há seis meses aqui nos Estados Unidos, eu entrei em contato com você pra te pedir o número de telefone do nosso amigo lá de Colatina, tio Léo Viagens. Se alguém precisar, gente, de assessoria, entra em contato comigo no meu Instagram, que eu vou deixar em algum lugar aqui em cima, eu vou deixar. Vocês podem me chamar lá no direct, eu mando pra vocês o número do telefone e ele, ó, ele é 100% confiável. Ele fez o visto, ele preparou o visto pra toda a nossa família. Tanto é que o Lu veio e o Lu me indicou esse tio Léo Viagens e ele, eu entrei em contato, ele fez todo o nosso processo, ó, e de primeira, a gente passou de primeira. 100% de aprovação. No meu caso, foram sete vícios aprovados. Sete vícios aprovados com a maior competência. Tio Léo Viagens, ó, grava aí. Eu acho que eu perdi a conta já de tantos que eu já indiquei pra ele, mas, ó, ele é um amor de pessoa, tá? Se precisar, é só chamar no direct lá do Instagram ou aqui embaixo mesmo, me marca que eu, assim que eu ver, eu entro em contato e retorno pra vocês. Mas, então, aí o Lu veio pra cá, ele mora na Flórida, e na Flórida, vocês sabem que lá não tira carteira, né, Lu? Verdade, verdade. Na América, são, se eu não me engano e falo em memória, são 12 estados americanos, desculpem, que a lei permite os imigrantes indocumentados a ter a sua drive license, a sua carteira de habilitação aqui. E Las Vegas é um, Nevada é um desses estados que permite, a cidade de Las Vegas permite o indocumentado se habilitar. Ter uma permissão pra dirigir, né? Isso, isso. Então, a gente veio aqui, primeiramente, a convite, e não foi uma vez, duas ou três, foram várias vezes, né, Lu? Foram vários convites da Rose e do Guto, a gente não pode deixar de falar. Então, a gente veio aqui fazer essa visita, conhecer o lugar onde eles moram, rever esses amigos que há muitos anos eu já não os via, e matar a saudade. E aproveitei pra gente tá tirando essa licença, essa permissão, pra gente tá podendo dirigir. Então, já tá aqui em mãos, esse é um documento do DMV, que é um documento aqui que eles emitem quando você está apto a pegar essa licença, daqui a duas semanas vai tá chegando, essa carteira de, essa permissão pra dirigir. E a gente, assim, fica muito feliz porque as portas se abrem, e é o momento que a gente tem, que a gente sente que você pode progredir naquilo que você faz, é uma porta que se abre pra melhorar no seu emprego, uma porta que se abre pra melhorar na sua vida financeira, e também andar com um pouco mais de tranquilidade. Você tendo a carteira, né, Rose? Você psicológica tem muda. Você tem que parar ali, você tem o que apresentar pra ele, que você tá legal, você tá correto aqui dentro do país. Verdade, é. E no estado onde a gente mora, eu e a Lurdinha, que é minha noiva, a gente não tem condições de tirar porque o estado não permite tirar a carteira. E a gente veio até Las Vegas. Para imigrantes. Verdade. Para imigrantes não permitem. É. E a gente veio até Las Vegas pra gente poder tirar a carteira. Gente, foi maravilhoso. Confere lá no Instagram, segue lá da Rose, Rose Jonas, né, arroba Rose Jonas. Rose Jonas, aham. Isso. U-S-A. U-S-A. Tem o meu Instagram, que é Luciano de Vasconcelos só, e o Instagram da minha noiva, que é Lurdinha Churis. Confere as fotos lá que vocês vão amar. Vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá bom, gente? Segue eles lá pra vocês verem cada foto linda. Gente, eles tão fãs de tirar fotos. Eu nunca vi. Eu gosto de tirar foto, mas eu achei alguém que gosta muito mais. Correr essa batalha. É Lurdinha. Ai, gente, cara da foto linda. E os lugares, gente? É incrível isso aqui, né, Vegas? Acho que um dia que eu mudar daqui eu vou sentir saudade. Ah, a cidade aqui é muito bonita, muito atrativa. E são lugares que a gente conhece. E às vezes eu, quando estou nesses lugares, como tive em Las Vegas, ou tive em Miami, e outras cidades, são lugares que a gente, quando você volta no tempo, que você pensa como criança que você nunca imaginava de estar nesse lugar, de conhecer, de passar por um lugar assim, e falar assim, poxa, quando eu era criança, independente da cidade que você nasceu, que você vive, que você está, não deixe de sonhar. Não deixe de sonhar. Porque quem sonha, realiza. Sempre alcança. Sempre alcança. Então, assim, a gente conheceu vários lugares aqui em Las Vegas. Mais uma vez, desde já, agradeço a Rose pela sua carinha. Gente, vocês não têm ideia do tratamento que ela nos deu aqui, né, amor? Não tem ideia. Cinco estrelas. Cinco estrelas. Então, a gente está fazendo esse vídeo aqui como se fosse, é um bate-papo. É um bate-papo que a gente quer levar até vocês. Porque quem faz o bem, tem o bem de volta. Isso aí é a lei do retorno. Então, a gente foi muito bem acolhido, muito bem recepcionado. Nossa, eu não tenho nem palavras de falar. É maravilhoso. Então, vou falar uma coisa pra vocês. Eu também não vou demorar ir pra Flórida, porque meu sonho é conhecer Flórida. Eu não conheço ainda. Gente, está gravado. Isso é uma prova do que ela vai lá, porque a gente já fez convite também. Então, ela vai ter que comparecer. Vocês estão aí de prova. Tá vendo? Está sendo gravada a conversa. Ela vai ter que ir. Vou mostrar pra vocês, gente. Assim que eu for pra Flórida, conhecer esse lugar maravilhoso. Porque lá também é lindo, gente. Veja as fotos que eles fazem de coisa mais linda. É verdade. E a Lurdinha, o que achou? Que é a primeira vez em Vegas, né, Lurdinha? É, a primeira vez. Nossa, achei tudo maravilhoso. Uma cidade super iluminada. Nossa, a noite é lindo. É, cidade muito bonita. Vale a pena conhecer Las Vegas. Os hotéis são coisas, assim, inacreditáveis. É muito lindo. Vale a pena, gente. Gente, e outra coisa. Pra quem veio de uma cidadezinha pequenininha, do interior do Espírito Santo. Nossa, com 34 mil habitantes. Nós três, né? Nós três. Então, a gente vem aqui, assim, isso aqui pra gente é um parque de diversões, né? Eu tenho hora que eu fico assim, gratidão, Senhor, por poder contemplar tanta luz, tanta beleza. Eu tenho hora que parece que eu tenho que me beliscar pra acreditar que eu tô aqui, gente. É muito gostoso, gente. É muito bom. E o melhor ainda, poder ter essa oportunidade de compartilhar essas alegrias com vocês e esse lugar bonito. Porque a gente não quer trazer notícias ruins, histórias ruins. Então, a gente quer compartilhar o lado bom da vida. Lógico, às vezes tem alguma coisa também que a gente acaba falando, mas fala por cima, né? Vai passando, mas o que é bonito tem que ser mostrado, né, gente? E tem muita coisa bonita pra se mostrar aqui em Las Vegas, nos Estados Unidos. Muita coisa. Tem sim, gente. Ó, espero vocês pro próximo vídeo, que eu vou fazer uma entrevista aqui à parte, que vai ser a parte dois desse vídeo, contando... Pode contar? Da história de vocês? Vamos, vamos contar. Vamos, vamos lá? Vai ficar pro segundo vídeo? Vai ficar pro segundo vídeo. Quero ver, se tiver like e se tiver aí bastante curtida, vocês vão saber de uma história que é tema de filme, que dá livro, uma história maravilhosa. Vocês não vão perder e vai acontecer. A história já está acontecendo, mas vamos contar, né, Rosa? Vamos contar. Vamos contar como que esses dois se reaproximaram. Gente, é uma história linda, tá? Pode falar depois de quantos anos depois ou vamos deixar os quantos anos depois? Não, não, vamos falar tudo no próximo, a parte dois do vídeo. Gente, então acompanha aí agora pra parte dois do vídeo, que vocês vão assistir como como que esse casal se juntou depois de quantos anos, Lu? Interrogação, vamos falar. Deixa pro próximo vídeo, gente. Beijos! Valeu! Valeu, gente! Tchau, tchau, abraço!